Quais são as estratégias que você adotou para garantir o seu crescimento profissional a ponto de você ir sendo promovida numa área que é uma área nova dentro das empresas? Perfeito, Lê. Acontece muito assim que eu estive em um momento, a carreira de pré-venda chegou em mim, num momento muito bom, que teve um boom, eu sou de Minas Gerais, estava em Belo Horizonte, então tinha um ecossistema de startups muito fortes em Belo Horizonte no mesmo momento em que eu era pré-vendedora. E aí como o bom vendedor adora uma cervejinha no final do dia, porque o café de manhã é a cerveja de tarde, na hora da cerveja... O energético de tarde, né? O do almoço, vai. O energético, Zinho. Sempre vai ter um papo de... Tinha aquela modinha das startups que vinham com o desenvolvedor e uma pessoa que era de negócios, só que essas empresas de certa forma estavam crescendo, elas começavam a vender e aí o founder ali já não conseguia vender, então ele tinha que contratar alguém que era um pré-vendedor. Nessas conversas, eu falava assim, eu posso te ajudar. Eu não sabia nada de pré-vendas, mas agora eu sei, eu sou a melhor pré-vendedora que Minas Gerais tem. Vamos lá? E aí eu ia pra empresa, ouvia como é que a pessoa fazia, como é que o founder lá fazia, pegava um papelzinho, uns post-its, desenhava o processo dele e aí eu mesma ia colocando um processo de vendas na empresa, dava os toques e aí como eu já tava meio que relacionada, eu indicava, ó, pega essa pessoa aqui e se precisar eu ajudo ela. Então eu me desenvolvia, nessa época eu já tava sendo vendedora, né, lá na surf digital. Então você já tinha saído de SDR e já tinha ido pra closer, pra fechar projetos de marketing digital. Super, foi muito rápido esse momento, justamente porque eu fiquei muito verosa, assim, em querer dominar todo tipo de conteúdo e ainda bem que eu tive uma líder que me dava, ela me dava a esteira que eu precisava, as oportunidades. Quando eu fui ver, assim, eu qualificava um lead, aí eu marcava a reunião pra ela no dia seguinte, ela falava, não, não vou fazer, faz você, pega e vai. E aí depois a gente já tava contratando o pré-vendedor pra gerar as oportunidades pra mim. Mas quais foram as estratégias, assim, foi, eu precisava demais, era como se eu tivesse viciada naquilo. Então, se eu não tava... Almoçava, tomava café da manhã, jantava, conhecimentos, estudava... O tempo inteiro, o tempo inteiro. E sempre prático. Foi uma coisa muito que eu aprendi, assim, quando eu entrei na carreira digital, é que 70% vai ser no dia a dia. Exatamente. O mundo é dos fazedores. Totalmente, totalmente. Eu me lembro, assim, que a gente tava falando de ABM, em 2017, ali, 2018, nem sabia muito, nem tinha muito conteúdo na internet. Quando você pesquisava pra estudar, geralmente mais conteúdos em inglês. E eu quase vendi pra uma startup, assim, ah, vamos colocar uma estratégia de ABM aí, eu te ajudo e tal. Coloquei só um BDR, um SDR pra ele, mas se precisasse, eu ia ter que me virar e aprender a entregar o ABM ali numa estratégia de pré-vendas. Lembrando, amigo ouvinte, que temos um episódio aqui... De ABM. Com Espina, falando sobre ABM aqui, pra criar conexões aqui. Foi muito bom. Inclusive, eu sempre soube, mas o podcast, eu falei assim, ah, é isso? Porque eu achava que eu sabia e não sabia. Então, assistam o podcast. Eu vou vender primeiro, depois eu descubro o que é. Basicamente, é isso. Sempre foi assim. Então, essa era uma das estratégias também, porque como ela me contratou sem saber o que eu era, como eu fazia, então eu tinha que aprender, eu validei uma técnica muito legal que eu tinha, uma habilidade muito legal, que é, vem, faz isso, depois você aprende. Vai fazendo no caminho, vai aprendendo. E eu sempre aprendi muito mais rápido e peguei nesse mote, assim, de 70% na prática, 20% eu estudava, trocava com outras pessoas, batia um papo e 10% eu pegava de conteúdo. Então, quando eu olho pra estratégias específicas, assim, muito era fome de querer estudar, de querer fazer mais, e eu não me contentava, eu deixava de sair, de fazer viagem. Sério, de tudo. Jovem de tudo. Jovem de tudo. Hiper responsável, Dani. Isso aí é raro, hein? Mas é porque, gente, acho que vendas foi literalmente um mosquitinho, assim, que me pecou, porque eu era tão apaixonada e eu fui vendo o potencial de crescimento, porque eu sempre tive dentro do meu coração ali, pô, eu quero ser uma executiva foda, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser, assim, top. Só que eu não sabia como eu ia materializar isso. Quando eu cheguei em pré-vendas, no meu terceiro mês que eu recebi a comissão do primeiro, eu falei, pá, é isso. É assim que eu vou chegar onde que eu quero. E desde então, o que me motiva é o meu salário dos próximos três meses, sempre pensando na comissão, estratégia, estudar, estudar, estudar. Eu sempre me coloco em desafio, mesmo que ele não surge, então, às vezes, eu tô criando problema pra mim e eu adoro resolver os problemas que eu crio. É uma boa estratégia. É ótima, porque aí você fala o que você faz, a pessoa, então tá, quero ver. Aí, ferrou. Aí você aprende. Pô, tem que dar um jeito de fazer. E entrega, e entregar com excelência. Então, eu tinha que aprender a fazer e fazer muito bem feito desde o começo. E eu tenho uma dúvida aqui, né? E acho que é legal trazer pra você, pra você poder nos ajudar, né? Eu tava me preparando pra essa pauta e eu vi um site, não vou citar o site que é, mas tava escrito assim, o SDR é a porta de entrada para a carreira de vendas. Então, eu tenho essa pergunta pra você. SDR vira vendedor? E se todo vendedor vira gerente de vendas na sua visão? Nunca. Não? Nunca, nunca. Porque assim, não é sobre o cargo. Não é sobre o que tá no seu LinkedIn ou que assina a sua carteira. É sobre quem você é. E eu já passei por muitos pré-vendedores que, inclusive, formei uma líder de pré-vendas que não foi vendedora. E que não tem apetite, tipo, não quer ser vendedor, não gosta da dinâmica, do encantamento, de fechar o gol daquela pressão do vendedor, mas que veio de pré-vendas e se tornou uma excelente líder de pré-vendas. Então, por isso que a minha resposta é muito objetiva, é nunca, porque a gente não pode colocar que o pré-vendedor vai ser um bom vendedor e esse vendedor vai ser um bom líder, porque depende mais dele do que essa projeção de cargos, né, de pular, de step em step, mas quando eu olho, assim, pra esse, pro que que precisa acontecer, né, o pré-vendas, quando ele entra, a primeira coisa que ele tem que fazer é abaixar a cabeça e trabalhar. Caladinho. Você acha que tem que ser uma pessoa tarefeira? Não necessariamente. Você acha que não? Nossa, eu tenho uma visão completamente diferente, eu acho que isso é uma pessoa que gosta de fazer tarefa. Porque, ó, agora há pouco você falou assim, ah, eu tinha que fazer 80 ligações. Certo. Não quer dizer que você ia conectar com 80 pessoas, é humanamente impossível durante oito horas de trabalho você conseguir se conectar com 80 pessoas, mas você precisava fazer atividade. Certo. Se você não fosse uma pessoa tarefeira, né, do tipo assim, eu não sei qual ferramenta você usava, né, mas ali tá, tarefa 1, ligar para Daniel Mestre. Você apertava, pô, começava a descartar para o Daniel. O Daniel não atende, você dá um check, a ferramenta vai jogar a tarefa do Dani mais para frente e você ia para a próxima, né. Então, meio que você não, pá, era uma atrás da outra. Tô mentindo, tô certo ou errado? É isso. Uma atrás da outra. Você acha que isso, essa característica não é gostar de executar tarefa? E uma tarefa que tá no nosso controle, mas não tá no controle do cliente, porque a gente pode ligar para o Daniel. O Daniel atender e conversar com a gente é outra história. Você acha que não é uma pessoa tarefeira? Eu acho, gostar de ser tarefeiro, não. Por isso que eu falei que é baixar a cabeça e trabalhar, porque muitas das vezes você vai fazer as atividades rotineiras e repetitivas e isso vai ser por um longo período de tempo. Mas ela tem que gostar do que o fim da atividade dela gera. Perfeito. É isso que ela tem que gostar. E era isso que eu gostava e que me foi fazendo chegar em outros lugares, porque eu não gostava de ficar ligando e tu até desligar e depois mandar um LinkedIn, depois mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. Mas eu gostava do alô do outro lado. Na hora que o alô chegava, endorfina subia e eu assim, eu vestia a camisa de dona da empresa, me empoderava daquilo ali e era a melhor ligação que eu fazia até aquele momento. Desliguei, eu tarefeira, 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 então não significa que ia gostar. Mas tem que ter um gostar muito forte, só que se você gosta da tarefa, você vai ser um SDR medíocre. Você só vai fazer a atividade... cumprir as tarefas e não conectar que é a essência do negócio. Você não vai fazer o seu propósito. E eu acho que é por isso que as pessoas colocam esse pré-vendas como sendo um cargo menos inferior, menos glamouroso, tal. o mercado fala muito disso, mas o ponto é como você enxerga o que você está fazendo. E aqui é a grande chave para você continuar crescendo. Se você está entrando na empresa, começou em pré-vendas e está enxergando o seu cargo como sendo eu vou executar as atividades, vou fazer 100% do que me é esperado até eu completar um determinado período de tempo e eu me inscrever para ser vendedor ou para eu me inscrever para um processo de liderança, cara, assim, eu acho que primeiro pode até rolar, vai depender da necessidade da empresa, pode até ser legal se acontecer ali de dar match na oportunidade com o tempo. Mas fica custoso, né? A pessoa não vai ser feliz. Se ela não tiver algo que realmente faz ela executar aquilo ali, primeiro, em algum momento ela vai cair performance, porque fazer isso todos os dias, eu falei que eu estava estudando, que eu fiz o... Gente, não é fácil? Óbvio que tem hora que você quer sair, que você quer fazer outras coisas e você falou da idade. Geralmente, a gente tem dois públicos entrando em pré-vendas, ou são pessoas muito novas, como foi o meu caso, ou pessoas que já tentaram uma carreira e estão tentando uma transição. Então, por exemplo, quando eu passei pela RD, eu cheguei a entrevistar várias pessoas com mais de 30, que já vieram de uma carreira e que estavam buscando uma certa transição. São dois públicos que para você fazer esse investimento de tempo, porque seu trabalho não é só ligar. O seu trabalho faz parte do seu job, estudar, ouvir suas ligações, pensar em qualidade, melhorar seu pitch, conhecer do mercado, saber o que está mudando, o que não está mudando. Mas tem grande parte dos SDRs que acham que é só ligar ou é uma impressão minha, que não pensa que toda essa outra parte faz parte do job, né? É por isso que tem pouco o SDR que vira líder. Então, é aí que a gente chega, né? Porque às vezes o cara, não, tem que ligar, tem que qualificar, tem que tocar a bola. Talvez não dê a mesma importância para essa parte quanto a outra, de melhorar o pitch, de ouvir ligação, de fazer o trabalho de qualidade que vai, de repente, colocar você numa posição onde... Sim. Mas você acha que isso é autoconhecimento e desenvolvimento profissional? Que é fazendo um link com o episódio anterior do Maurício? Eu acho que, igual ao caso da Larissa, ela tem um perfil muito grande de excelência, né? Então, ela queria fazer aquilo da melhor forma possível, mas eu acho que também tem o ponto da pessoa entender o que é entregável, né? Então, poxa, se eu estou tocando todos os leads, estou agendando ali, estou batendo a minha meta, tem meta de ligação própria ou vida? Ou de quantas vezes você mexe na sua própria abordagem? Ou isso é uma coisa individual de cada um? Boa. É uma excelente pergunta. Eu não vi esse tipo de meta ou de estrutura acontecendo, porque aí vai caber muito numa camada assim de como você se desenvolve e o que você precisa desenvolver. Então, quando eu estiver à frente de algumas pessoas, muitas das vezes, se ela tinha desafios com a abordagem inicial, que era sempre a mesma, isso travava ela, eu e ela fazíamos combinado. Então, essa semana você vai experimentar três novos pits, e semana que vem a gente vai trocar. Então, não tem muito isso no playbook, na estrutura core do negócio, mas eu vejo isso tudo que vocês debateram como a gente tem um pipeline de liderança, certo? Rancharam contou para a gente, são sete etapas e a primeira etapa é líder de si. Mesmo que você não queira ser líder, mesmo que você não queira ser gestor, você precisa ser líder de si. e aí sim, você é quem tem que se dar essas metas, é você quem tem que decidir que, ó, o que a empresa me exige é ligação, minha taxa de conversão, volume de vendas e volume de oportunidades que eu envio. São minhas quatro principais métricas, mas eu dou para mim que eu vou ajustar o meu pitch, melhorar a minha conversão por cada etapa da minha qualificação, vou buscar entregar um lead mais prefeito, mais juntinho do SLA e eu quero que a minha taxa de conversão de oportunidade para vendas seja maior. Só nessas métricas que eu comentei tem muita coisa para desenvolver que a pessoa precisa listar atividades, listar tarefas para que ela mesmo se desenvolva. Por isso que eu gosto muito de olhar para o pré-vendas assim que o que que eu sentia de diferença contratando, treinando e desenvolvendo pré-vendedores. primeiro que as pessoas elas já entram achando que é uma transição, então vou ficar aqui só um tempinho e depois eu vou embora, eu quero ser vendedor, meu real motivo de estar fazendo isso é para outro motivo. A porta de entrada. É a porta de entrada. E aí assim, para mim esses vão ser dois casos que ou você realmente vai fazer isso e se você quer seguir esse caminho está tudo bem, para mim vai ser sempre um profissional medíocre, porque ele não sabe ser líder de si, ele precisa de um gestor para falar para ele o que é que ele tem que fazer, como ele vai se desenvolver, lembrar para ele que ele tem que ouvir a call, sabe? É aquela pessoa que ela nunca é autônoma, ela nunca sabe se guiar na vida. Então ela vai aceitar qualquer caminho que for surgindo e tem a pessoa que ela aprende a ser líder de si. Então quando você olha para se autoliderar, se automotivar, se autodesenvolver e tudo que o seu meio tiver facilitar para que você cresça, tá aí sim, você está olhando para um crescimento de carreira e aí pré-vendas para de ser um cargo de entrada ou de transição e começa a ser um universo inteiro de possibilidades. Por isso que eu sempre trago a questão do meio de campo do futebol, porque o pré-vendedor ele tem capacidade tanto de melhorar aspectos em marketing, quanto em vendas. Exatamente. Então assim, e se eu tenho um time de pré-vendas que está dando celeridade, está qualificando, está fazendo bem feito, eu vou falar assim, marketing, vamos olhar para otimizar os canais, vamos olhar para um canal que gere num lead para a gente menos qualificado, mas mais barato porque meu time dá conta. Ou gestor, diretor, olha, a gente precisa contratar mais vendedores porque a gente está mandando muita oportunidade, eu não estou conseguindo a agenda no tempo certo e tem muito potencial de receita ficando na mesa. Ou às vezes até provocar uma mudança de SLA, será que não dava para parte desses leads fazerem a venda sozinha, a compra sozinha, sabe? Então, quando a pessoa olha como sendo um carro de transição, realmente a vida dela vai ser, cheguei, fiquei ligando o dia inteiro e tal, e vou esperar o tempo acontecer, ou então ela entra olhando para esse universo inteiro que é pré-vendas, e ela pode ou influenciar os seus pares, porque aí, quais foram as estratégias que eu usei? Eu era extremamente conhecida por todo mundo, falou de pré-vendas, Lari, pré-vendas, Lari, SDR, Lari, era a Lari que estava ali e não só com pré-vendas, mas eu dominava todos os aspectos do negócio da empresa, então o povo às vezes me ligava, mandava uma mensagenzinha assim, Lari, onde que eu acho, onde que eu tiro meu prolabore? Tipo assim, onde que eu tiro meu olerite, cadê? Mas eu sabia, e aí por isso que eu já era uma liderança nata pelo time, uma liderança que já era vista como interina, e toda mudança de gestor que foi acontecendo depois, os meus gestores já sabiam que eu era líder do time. E aí, gostou desse episódio aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais lá no episódio completo? Quero fazer pra você três convites, o primeiro deles é pra você ouvir ou assistir o episódio completo com muito mais conteúdo relacionado a isso que você está assistindo. Segundo, pra você participar do workshop Vendas Consultivas, venha treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre online e ao vivo durante um dia, exatamente, a gente vai estar junto das nove às cinco falando sobre como fazer uma venda consultiva, como te ajudar a acelerar os seus resultados ainda esse ano. E por último, mas nunca menos importante, conheça o RD Station CRM, o melhor CRM pra te ajudar a fazer toda a gestão de oportunidades de negócio que você tem no seu dia a dia. Nós aqui nos Super Vendedores usamos o RD Station CRM e a gente recomenda pra você. Tamo junto?